Parte 3 no estalero da minha tia pessoal Deixa o like, subscreva aqui no canal e bora! Estás a adorar a comer amendoins? Olha ali o porco O porco dali Vai dar uma caminhada Vai dar uma caminhada Lá em cima Vamos lá Temos que ser corajosos O que é isso? Vou pisar Pisei só falta este Pronto, já dei carro Agora Se um carro vier encostamos ali Porque ele anda rápido Mas um carro não vai vir para aqui Eu estou sentindo aqui com o chão Estou sentindo aqui com o chão Ai 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 Estou sentindo aqui com o chão Está a pé Está a pé Próxima Não achas? Nossa Coisa mais chata Não é nada É a coisa mais normal Estamos a subir esta Rampa pessoal Olha só O por do sol Olha só Já está a acontecer agora mesmo o por do sol Não é verdade Constança? Hoje é domingo amanhã A escola Enfim Pronto pessoal, estamos a acabar de subir esta rampa E bom Vamos lá Vamos lá Não é constança Vamos lá Através o vidro